Salve Netflusuda, Netflusesca e Dropsistica, torcida tricolor. Meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um Drops também hoje, dia 25 de janeiro de 2023, rapaziada. É, tamo de volta, mas antes da gente falar, hoje vamos falar sobre muita coisa, vamos falar sobre valores do caso e da compra do Guga. Falaremos sobre a entrevista do Mário Vittencourt na FluCamp ontem lá no CT, vamos falar um pouquinho sobre a posição de laterais no Fluminense, mas antes eu preciso muito da ajuda do amigo de casa, você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, faça a inscrição aqui no Netflusca e fortaleça a nossa mídia independente tricolor. Você que já acompanha e pra você também que tá chegando hoje, não se esqueça, dê aquele like, aquela curtida, quem puder compartilhar esse vídeo é fundamental para a manutenção do nosso trabalho, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos aos nossos temas. O primeiro tema que eu trago aqui, fonte, é o jornal. O jornal, no caso, hoje, o Globo, mas no caso hoje, o GE, né? Hoje tá tudo aí nas mídias sociais e também na internet. O GE traz a seguinte informação, valor do Guga será de 1.7 mil de euros e não de 1.5 mil de euros, ou seja, os valores divulgados à época da contratação do lateral Guga, que até já jogou, não é titular, mas já jogou, foi até, de certa forma, bem aí nos minutos que teve em campo, ainda não é titular, como volto a frisar. À época, 1 milhão e 500 mil euros foram os valores divulgados e agora a realidade é da conta de 1.7 milhão e 700 mil euros aí no Guga. Pergunta que fica é, vocês acham que valerá a pena esse investimento? Até porque esses valores agora corrigidos fazem do Guga o maior investimento aí da gestão Mário Bittencourt, superando aí um pouquinho, superando por pouco, os valores empregados no Caio Paulista. Esperemos aí que o Guga possa justificar e fazer valer muito mais do que o próprio Caio Paulista fez, agora já emprestado ao São Paulo, beleza? Nosso tema número 2 é esse aqui, rapaziada, falar um pouquinho sobre a coletiva do Mário Bittencourt. Mário Bittencourt, que não é um presidente que dê coletivas constantes, então quando ele fala é muito interessante, porque a gente fica sabendo daquilo que vai acontecer não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo e, para surpresa da gente, foi uma excelente coletiva lá na Flu Camp, galera, é, pra molecadinha que tava passando aquele dia lá no CT, Carlos Castilho, eles fizeram excelentes perguntas ao Mário Bittencourt, aliás, perguntas às vezes muito melhores do que a gente vê por aí nas coletivas tradicionais, então a molecadinha tá de parabéns, beleza? Tá aí, ó, o Mário Bittencourt foi perguntado sobre o Marcelo, sobre o Tiago Neves, sobre o Tiago Silva, foi perguntado sobre reforço, sobre o André, então a pincelada aqui, o pitaquinho que eu posso dar daquelas informações que o Mário liberou ontem, dos mais importantes, claro, o caso de Marcelo e Tiago Silva, que a gente já vem falando já há muito tempo, a minha opinião é que é muito complicado você repatriar um jogador no momento técnico do Tiago Silva, é verdade, já falamos aqui em outras oportunidades, que ele nunca prometeu de fato voltar ao Fluminense, ele tem o sonho de repente de encerrar a carreira, mas ele tá num estágio de carreira que realmente no nível técnico na Premier League, que impede ele, o Tiago Silva, agora de de repente estar voltando para o Fluminense, a não ser que ele queira, né rapaziada? Porque ele muito provavelmente, já falamos aí no Drops, inclusive essa semana, ele vai ter aí o seu contrato, pelo menos a proposta de extensão do seu contrato por parte do Chelsea, beleza? Marcelo talvez seja um pouco mais viável, vamos esperar, o Mário Bittencourt falou também na entrevista coletiva, nessa mini entrevista coletiva, que vai esperar aí o fim do contrato do Marcelo junto ao Olympiacos, para fazer o movimento de contratação, eu sinceramente prefiro aguardar tanto esse movimento e também o momento de carreira que o Marcelo vai estar vivendo na ocasião desse movimento, a gente sabe que é um cracaço de bola, é um extra série tecnicamente falando, mas é bastante complicado porque ele já está no ocaso da sua carreira, aguardemos, portanto, beleza? E claro, a notícia que para mim foi a mais relevante e mais importante, ele já havia falado sobre a permanência do André e confirmando que inclusive tem um acordo com o jogador que só sairá depois desse ano, depois de 2023, ou seja, em 2023 o André não sai, eu acho que é uma sinalização para o mercado do Fluminense, que o Fluminense não dava muito tempo de força, mantendo talvez aí tecnicamente a sua principal peça, o seu principal jogador, então essa para mim, na minha visão, foi a mais importante notícia dada nessa mini coletiva, falou do Thiago Neves, Thiago Neves já está parado há muito tempo e rechaçou a presença dele no elenco, mas de repente para fazer um jogo treino, um jogo, perdão, um jogo de despedida, de repente, acho que vale a pena e vai ser bacana para caramba. E para fechar, falar um pouquinho sobre a nossa lateral esquerda, que deu tanta dor de cabeça para a gente até o final do ano passado, o Fernando Diniz que chega com o elenco montado, ele tentou o Pineda, tentou o Cricilva, jogadores que já estavam lá, ele tentou o Caio Paulista e no final do ano parece que ele acabou acertando com o Alexander, mas o Alexander está na seleção sub-20 disputando o Sul-Americano e aí eis que surge o Calegari, meu povo, fazendo três excelentes jogos pelo Fluminense ali na lateral esquerda, parece mais maduro, parece mais consciente, parece mais, como diriam os antigos, estar imbado para aquela posição. Então, a minha pergunta que fica é, o Calegari já é dono da lateral esquerda? Eu acho que nesse momento ele é dono, pelo menos enquanto o Jorge não apura a sua forma física para também entregar uma melhor forma técnica, beleza? Então, mais um Drops para a Conta, não se esqueça antes de sair e deixar aquele likezinho que é fundamental, você que assiste o vídeo e não tem deixado o like, deixa o like aqui, você que não é membro do canal, pode ser membro do canal, você vai ter uma série de vantagens, seja membro do canal, porque o NetFlow vai te manter informado sempre, beleza rapaziada? Portanto, saudações de colores e até a próxima, fui!